Lembra que tinha a sala do Flow lá, era a última sala, e aí tinha tipo a Lan House, que depois virou a sala que ficava o Veiga lá. Pô, breque, tudo que eu queria... Então, cara, esse... Vou te falar, vou te falar um bagulho aqui agora. Vê se você... Cara, mó saudade dessa casa aí. Pra caralho, porra, pra caralho, muita coisa. Nossa, muita... Moleque, a gente era feliz, mas a parte boa é que a gente era feliz e sabia. É, é. A gente era feliz e sabia. Então, porra, eu lembro de um dia que foi eu, o Jean e o Monark, a gente foi ali no Suns Club, comprar uns fones, porque a Lan House tava sem fone. A gente queria jogar um Dota lá na moral. Eu lembro dessa época que acabava o Flow, meio-dia, vocês iam pra Lan House jogar Dota. Era isso. E eram os três jogando Dota a tarde inteira. Eu lembro de um dia que eu abri a porta e tava simplesmente o Monark e o Kim Kataguiri jogando Dota. Que cena aleatória pra caralho. Isso era muito bom. E aí tinha umas garrafas que ficavam entre a Lan House e o estúdio. A gente tinha mesmo. Perto do banheiro. Perto do banheiro. Acho que ninguém vai dar foto. E quando a gente precisava passar da Lan House pra baixo, por fora, pra sempre atravessar pelo estúdio do Flow, que a gente ia se pendurando por uma escada de três lugares. Vocês são malucos de passagem. Toda hora eu via o Jean segurando no corrimão, meio que a Ana Jones, assim. Vocês que estão ouvindo a gente, vocês não estão entendendo. Os caras são malucos. Era loucura. Porque essa casa, ela tinha um térreo, o segundo andar e o terceiro andar, quando a gente chegou, ele era só um terraço coberto. Era tipo um salão. E a gente fez ali o estúdio do Flow. Mas aí esse salão, ele tinha um parapeito. Ele tinha um guarda-corpo. Ele tinha um guarda-corpo ali. Que a gente fez o estúdio do Flow, rente ao guarda-corpo. Não dava pra passar no guarda-corpo. Tinha que pular pro lado de fora da escada. Ou passar por dentro do estúdio. Ou passar por dentro do estúdio. Aí o que os caras faziam? Não quero passar por dentro do estúdio, né? Porque tinha uma parede falsa também, dava um certo trabalho, né? E quando você entrava no estúdio, todo mundo olhava. Todo mundo olhava. É, barulhão do caralho. Não dava. Aí você falava, sei lá, o professor Rock falando sobre um negócio sério pra caralho. Aí ele te olha só porque você queria pegar o hidromel de... Aí os moleques pulavam por, assim, extremamente perigo. Caiu, se quebrou inteiro. Era isso que acontecia. É, não, eu acho que se caiu já era. Ali sim. É porque tinha muito perigo de bater a cabeça. E podia varar até o térreo, cara. É, já caindo uma só, assim. Tinha como cair diretão. Porque eram as escadas, assim, meio com conceito aberto, vai. Então tinha como tu cair diretão. Não, aquelas escadas eram suicida pra caralho. Não, eu já tomei um tombo ali, porra. Eu tomei um tombo, só que eu tomei lá embaixo. Não foi me pendurando em lugar nenhum. Nossa. Foi lá embaixo, tava chegando o Edu Falasch, do... Cantou no Angra, agora tá no Projetivo. Mano, como é que a gente sobreviveu? Cara, não sei. Tipo, como é que a gente sobreviveu pra contar aqui? Porque eu lembro que uma vez, o Pedro tava filmando pro Flau, na época, assim. E aí eu tava... Eu falei, ô, quer ver uma mágica que eu sei fazer? Cheguei na porta do estúdio, peguei o crocs do pé esquerdo e taquei nele. Aí eu fui correndo, muito louco já, bêbado. Correndo pelo parapeito, assim. Fui pela outra porta, peguei o pé direito e taquei. Tá ligado? Tipo, eu taquei o esquerdo daqui correndo e ta... E, assim, completamente doido. Tá ligado? Passando pelo parapeito. É que, assim, quem tá ouvindo talvez não tá entendendo. Não tá entendendo. Tinha um parapeito, tinha um salão. Um salão, e aí você sobe a escada, e aí tem um parapeito pro cara que tá no salão não cair na escada. Tá ligado? E aí a gente fez um estúdio onde era esse salão. E a parede do estúdio, ela era rente ao guarda-corpo. Então, o único jeito de você passar ali por fora do estúdio era vir pular pra fora do guarda-corpo e vir se esgueirando ali por fora, se pendurando. Esse era o único jeito. Tá ligado? E é disso que o Jean tá falando. Não, fora as vezes que a gente ficava loucaço lá no estúdio, e aí tinha a varanda. E aquela varanda... Nossa, aquela perigosa pra caralho. A varanda batia no umbigo aqui. O cara se lançar ali era dois palitos também. Nossa, então, eu realmente fico impressionado como a gente tá aqui pra contar essas coisas. Eu lembro quando o Xamã foi lá, quando ele autografou esse tênis que tá aí. Tá aí ainda o tênis? Tá lá. Aí a gente foi trocando ideia lá, ele falou, não, eu sou pica no xadrez, não sei o quê. Aí pô, vem aí jogar xadrez, os moleques estavam na... Todo mundo joga no xadrez, viciado, viciado. Não, eu sou pica no xadrez, não, vem aí. Não, vem aí, pô, tal dia eu vou voltar pro Rio. Não, vem aí tal dia jogar um xadrez, não voltou nunca mais. Eu lembro das quedas de braço do Monarque também. Lembra a pessoa com que ele tomou do Popó? Tu tava lá? Putz, provavelmente eu tava, mas eu não vi isso. Nossa, ele falou assim, Popó, dá um socão aqui no meu braço aqui, pra ver qual é. Eu acho que ficou uns três meses hoje. Tem certeza mesmo? Papo reto, tu quer tomar um socão mesmo? Ele, dá um socão, dá um socão. Aí o Popó deu no maior socão mesmo, porque ele ficou o maior tempão com o braço roxo. Gigante assim. Só que assim, você vê acontecendo, não parece muita coisa. Não parece maior socão. Tem no Flow, a gente gravou isso daí, hoje dá pra assistir isso daí. E ficou três meses roxo com o braço dele. Três meses roxo. Tipo, mó tempão assim, o braço dele roxo, tá ligado? Uma coisa que eu adorava era existir uma sala chamada Sala dos Arrombados. Se você abriu Wi-Fi, até hoje existe a Sala dos Arrombados. E as reuniões... Você fazia cortes também, não fazia? Não, não. Nem do Petri? Nem do Adelivo? Não, não. Quem começou fazendo foi o... Putz, eu esqueci o nome do cara. Mas aí depois foi o Brunão que assumiu. Mas era um cara que morava na casa, não era? Não. Nunca foi? Nunca foi ninguém que morava na casa. Provavelmente um dia o Coca fez, ou o Perseu fez, mas... Depois foi o Brunão que assumiu. Porque eu lembro que uma vez a gente... Era eu na deriva, você desesperado porque tava dando pau em alguma coisa naquela porra. Eu lembro que tem um momento da live que a gente para, vai resolver um problema e volta pra live, tá ligado? E aí tinha um cara de cortes desesperado. E eu não lembro quem que era esse cara. E assim, eu lembro que assim, a gente tava na sala dos arrombados. Todo mundo, toda a galera que morava lá, trabalhava com cortes. E aí tava sentado em rodinha assim, e eu conversando com os caras com o maior cuidado. Sabe? Falando, pô galera, tá caindo rendimento. Aí o monarquia entra na sala sem arregação na porta assim. Olha, entende o que que tá acontecendo. Mira nesse moleque e fala assim. Pô, tu tá editando igual um merda. Vai procurar um tutorial, alguma coisa assim. Demorou? E sai. Aí eu senti... O bagulho dele era isso. Ele era o mestre dos magos do mal. E sai fora. E aí eu senti tudo o que eu tava construindo escorrendo na minha mão. Assim, caralho. Tava duas horas preparando o terreno pra falar pro cara que ele precisava melhorar. E o monarquia chegou e tal. Numa só, tá ligado? Você tava falando com todo mundo, mas era pra ser direcionado a ele. Não, eram alguns, mas esse cara era o pior. Eu lembro que ele fazia... Se eu não me engano, ele foi o cara que fez do meu episódio de Numa Deriva. Porque ele tava completamente desesperado. O monarquia chegou e... Mas vingou esse cara? Não, porque eu nem lembro do cara. Porra, eu lembro de uma história excelente também. Então vai. Então vai. Ei, São Paulo. Você tava nessa, cara. Não, é clássico. Eu fui xingado por esse filho da puta. Foi mó grosso comigo. Quem era esse filho da puta, vai? Era um filho da puta que... Quando deixou de ser só a gente que tava lá, começou a entrar mais um monte de gente. E aí, beleza. Aí já tinha gente que eu já não sabia mais o nome e tal. Beleza. Eu só lembro desse filho da puta. Que aí a sala dos arrombados não era mais a sala dos arrombados. Ela era tipo um comercial. Ela tava começando ali um comercial, é. E aí, eu sei que chegou um cara novo e tinha um papo de que esse cara era meio maluco e tal. Não, quer dizer, porque assim, logo que ele chegou, acho que no primeiro ou no segundo dia, ele já tava roubando comida dos outros que chegavam no iFood. Pegava as entregas lá embaixo. Não, é que os caras falaram assim, ó, sinta-se à vontade aqui, tá bom? Aí ele pegava a comida dos outros. Aí chegou o iFood e ele olhou assim e falou, ah, não vai pra estar à vontade. Tá uma beleza porque ele pegou o iFood dos arrombados também. Ah, era daqueles arrombados lá? É, mereceu pra caralho. Os que vomitavam e você tinha que limpar. Então, quem que eram os caras que vomitavam e tu tinha que limpar? Eu não tive que limpar. Quem limpou foi, eu acho que foi o Lucas. É? Ufa. É, porque eu não tava nesse dia. Mas ele que assumiu depois de eu ter surtado com esses caras, o Lucas assumiu e aí foi, porra, aí os caras vomitaram o estúdio todo lá, o Lucas teve que limpar. Pô, e ainda foram embora falando que a gente é filha da puta mesmo. Não acredito. Tá ligado isso que eu tô te falando. Você lembra da reunião que a gente teve com esses caras? Então. Que aí, eles não eram do Flow. E aí, eu falei assim, ó Igor, eles não são do Flow, então tipo assim, eu tô meio que fazendo um frila pra esses caras, eu preciso de uma grana, que eles me paguem, né? Aí você falou, beleza, vamos sentar com eles e conversar. Era 150 pila por gravação. Era só isso que eu queria pra usar uma estrutura fodida dessa. Eles não tinham. É, vai tomar no cu, cara. Não, e aí é assim. É acreditável esses caras. Ó, se liga, conseguimos essa marca pra vocês. Bora fazer? Não, essa aí não vai de acordo com o nosso propósito aqui. Eu acho que não sei o que. É, filha da puta que é Adidas de primeira também. Não, é, e assim, eu não quero essa aqui. Inclusive, pensei no design novo pro meu estúdio aqui, que se a gente fizesse assim, essa assada, a gente, ah, bom, vai tomando o cu. Quer dizer, não tem dinheiro entrando, mas não dá, é, vai querendo suder. Não, inacreditável. Nossa, depois saiu de lá queimando nós, mané, fudendo o esquema todo, pô. Caralho, teve um dia que eu tava operando esse podcast, e aí, algum gênio lá deles pegou um saco de gelo e jogou no chão, assim, pra, gelo pra bebida, e botou no chão. Só que eu não vi isso. Eu só fui ver na hora que eu tava na mesa de operação, e veio uma água, assim, debaixo da mesa, passando por todos os fios e indo em direção a uma extensão. Puta que páreo, brincadeira isso. Mas, por que eu tô falando disso? Ah, porque a gente tava falando mal desse cara. É, a gente do nada lembrou disso. Ah, mas todo mundo... Mas, no fim das contas, é tudo, tipo, é tudo experiência, né? Não, boa pra caralho. Hoje a gente consegue fazer uma parada muito, se sentindo muito mais seguro por ter passado. Tipo, graças a Deus teve essas loucuras. Por todos os filha da puta que ele botou no meu caminho. Eu sou eternamente grato a isso. É muita doideira mesmo, né, cara? Se o tanto que a gente conseguiu... Ah, e aí, São Paulo. É isso que a gente tava falando. É, e aí teve... Bom, já sabia que tinha um cara meio maluco trabalhando na empresa. É que ele roubou a iFood dos caras, é verdade. É, é verdade. E aí, porra, teve um dia, de madrugada, umas três da manhã. Eu lembro que eu tava na casa com os arrombados lá. Veiga devia estar, porque o Veiga que foi... Não, eu não tava no estúdio, eu tava na casa que a gente morava já. Tá. E aí, chega uma mensagem, um áudio. Ônibus dos solteiros partindo agora, hein? São Paulo, não sei o quê. Aí eu ouvi... No grupo do segurança, que a gente mandava a hora que a gente ia chegar e tal, chega essa mensagem. Depois chega outra mensagem. Ei, ei, São Paulo. Muito mais que uma cidade, uma nação. Ei, ei, São Paulo. Muito mais que uma cidade, uma nação. É que virou música quando os caras desse podcast pegaram e remixaram, né? Aí botaram um ritmozinho e aí mandaram lá com um toquezinho. Eles serviram o seu propósito também. Eles serviram, fizeram alguma coisa útil, pelo menos. Eu não lembro de que tinha rolado isso. Não, o áudio do EA em São Paulo não teve ritmo. É ele falando, um áudio normal. E aí os caras que botaram um ritmozinho transformaram em música. Ah, legal. E depois tu ficou sabendo dos outros áudios que ele mandou? Não, mas eu acho que entre isso e o áudio primeiro, teve outra coisa. Era um sábado de manhã, eu tava no estúdio fazendo uma deriva de manhã com o Petri lá. E eu começo a ouvir lá na casa. Bum! Barulho de porta batendo. Bum! Bum! Um atrás do outro. Aí eu saí do estúdio e tal, deixar na geral, né? Saí do estúdio. O Vitão tá ligado. Já me joguei umas três vezes hoje. Todos os recados que você mandou ali, ele tava me joguei. É verdade, né? Ficou na geral, né? Aí eu saí assim, bem na hora que eu abri a porta, tava ele passando na minha frente. Falei, pô, que porra de barulho de porta é esse? Ah, minha mochila, cara! Você tá com a minha mochila? Cadê minha mochila? Que mochila, cara? Que cor que é essa mochila? Minha mochila! Minha mochila preta! E saiu uma escada descendo puto da vida assim. Falei, tá bom, esse cara não tá bem. Então, olha... Conheço o diálogo. Tem um POV meu a partir desse momento. Eu ouvi isso acontecendo no andar de cima e eu tava embaixo. E ele desceu correndo assim. E aí eu falei, que porra que é essa? Aí eu subi. Aí você falou, você falou, gente, chega aqui, chega aqui. Ó, já estive nessa situação aí. Esse cara tá cheirado. Juro. Caralho, é melhor evitar então, né? Toma cuidado aí. Não, nenhuma droga orgânica faz isso com alguém, tá? E eu como um cara que já tentou de tudo já, pra hoje poder me aposentar no álcool e no cigarro. Se converter em futuro... Me converter a essa religião aqui, eu sabia do que eu tava falando ali. Aquilo ali não era droga orgânica, era sintética, tá? Era MD, pó, alguma merda assim. Eu não lembro desse diálogo. Disso em diante foi escaralhou. É, escaralhou, mano. Porque daí o cara... Tipo, o final é que o cara surtou mesmo. Ele surtou mesmo. E provavelmente ele tava virado dessa festa até aquele momento. Então, mas tu não sabe. Depois ele encontrou, voltou, o nosso caminho se cruzaram. Pessoas que trabalhavam com ele na época. E ele falou, cara, porra, desculpa, eu tava surtadaço, cara. Que não sei o que e tal. E o maluco voltou trabalhando normal. Tipo, perdeu a linha, perdeu a linha no... Sabe, tipo, uma coisa que você bebeça pra se divertir e tal. Usar qualquer coisa pra se divertir e tal. Coisa que você... Nossa. Você acabou de chegar num trabalho e você usa pra ir pra trabalhar. Lembra quando ele tava maluco que ele queria ou a Luciana ou o Rodrigo matia que você é num carro foda? É. Tu ouviu esses áudios aí? Não, 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 não. Eu acho que você não pegou essa parte. Eu vou te encaminhar uma sequência de áudios que vai te dar um choque de nostalgia, assim. Mas isso é uma coisa que também, pô, se você pegar pra quantidade de gente que entrou no Flow, a liberdade que o ambiente proporcionava pra galera e a pouca coisa que aconteceu, eu acho que tá numa média boa. É verdade. Porque o cara chega numa empresa... Não tem uma história com o Geiger lá que a menina tinha acabado de começar a trabalhar na sala comercial e ela mandou uma mensagem reclamando do cheiro de maconha. E ele chegou fumando maconha. Não, os caras chegam... Teve essa história e os caras... Ela chegou pra trabalhar e aí ela viu que tava geral lá na sala dos arrombados lá... No passado, tá? No passado. Essa é a história do passado. Fumando um beise. Tava geral fumando um beise. Hoje não é mais assim, não. Aí ela... Porra! Como assim tá geral fumando um beise? Quem é o cara que manda nessa porra aqui? Chama aí o executivo aí que manda nessa porra aí. Aí beleza. Não, tá bom. Quer falar com o cara? Tá bom. Ligou pra ele. Ligou pra ele. Quando ele chegou, chegou ele com o baseado dele encostando na parede. Fala aí, fala aí, fala aí. O baseado não. Ele entrou na sala assim, tava o Veiga falando, pô, eu esqueci de não sei o que. Daí o Veiga entrou olhando assim. Ah, esqueceu. Lembra aqui, lembra aqui. Botando o Veiga. E aí ela falou, ah, eu tô com dor de cabeça, preciso ir embora. Nunca mais apareceu a menina. Nossa. Era muito... Era um... Muito pra frente. Ah. Ela não conseguiu lidar com a gente. Mas pô, ah... E tá beleza. Se parar pra pensar isso aí, com a quantidade de surto que teve, teve pouco. É, total. Teve pouco. Porque não teve nenhum cara que chegou e falou assim, ah, a galera fumou maconha aqui? Ah, então eu posso fumar minha metanfetamina aqui de boa. Não, não, não. Foi limitado. Tipo, a gente sempre contou com o bom senso e graças a Deus fomos respondidos de forma positiva. É, tem pouco. Apareceu pouco. Apareceu... Sempre tem... A verdade é que tem um monte de maluco, mas é uns malucos assim que, pô, tá... Que sabe se comportar com os outros malucos, né? Então tá dando certo aí. É, tipo o Caio pegando uma menina na varanda e a gente jogando... Nossa, meu irmão. Tu lembra dessa, né? Ah, como que eu não vou lembrar? O Caio comendo gente no... Tava comendo gente no... No... No estacionamento, na garagem. Pô, era naquele quartinho que a gente falou que ali não era passear de tarde. Mas depois que já tinha os estúdios... Não, não tinha os estúdios. Não tinha os estúdios ainda lá embaixo? Não tinha. Não. Porque eu gritava de um lado assim... Ô, não vai reproduzir, hein? Pelo amor de Deus. Eu lembro de uma frase muito boa do G, que era... Põe capa no boneco. Era desse jeito. Capa no boneco. E eu grito, tipo... Era lá na casa do cara, uns 10 metros pra lá, tá ligado? Eu gritava aqui do corredor assim... E ecoava, assim. É, e aí era uma garagem, tá ligado? E ecoava assim... Não vai reproduzir, hein? Põe capa no boneco. E o cara lá só foi gravado até, né? O Flau, teve uma época, cara, que o Flau foi muito divertido, mano. Porque, assim, a gente gravava tudo. E aí tinha umas coisas que eu não podia postar no YouTube, tá ligado? Então, a gente gravava tudo e na hora que eu ia editar, meu amigo, era assim... Parava porque eu tinha crise de riso, tá ligado? Tipo, essa cena aí, e ecoando, assim. Parece que dá pra ver as ondas sonoras indo, assim, e chegando lá em você, tá ligado? E o cara tava... Começou na varanda e a gente jogando um balde de água nele. E ele falou, não, não, aqui não dá pra ficar em público. Vamos lá pro nosso cantinho. Sério, moleque? Tu tava transando na varanda? Não, não, tava... Não tava... Não era nesse nível aí, mas já tinha começado ali um negócio. Eu, Serginho, é o diabo, né? Tô irmão. Serginho veio com um baldezinho igual quem separa cachorro que tá grudado. Tá ligado? Jogou assim. Não acreditava. Que filha da puta, meu irmão. Filha da puta total. O cara das putas lá, que passava as noites dele lá sonhando com as putas, né? Só ouvindo bateria, bater na parede, né? Ao se deparar com uma oportunidade, tá lá o Serginho enxendo o saco, né? Não, porque, pô, morar... Eu não lembro quanto tempo eu fiquei ali, mas, pô... Você não vai te chamar a mina que você tá saindo pra ir na casa do Flow, ainda mais no quarto que você divide com o Perseu e com o Henrico, né? Imagina a burocracia pra tirar os caras de lá, né? Isso aí é foda. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então, fica esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É momerreco, custa sete. Menos de oito reais, irmão.